Um guarda municipal foi preso, acusado de matar um jovem de 19 anos em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo. O autor dos disparos alegou que trata-se de uma tentativa de roubo. A vítima esperava a chegada de um carro de aplicativo e tentou embarcar no veículo do agente quando foi atingido. Eu vou chamar agora o Marcelo Bitecu, que está ao vivo, com todos os detalhes desse caso. Marcelo Bitecu, cadê você, Marcelo? Olha, Marcão, que caso lamentável que aconteceu, a polícia está investigando. São duas versões. A versão que a polícia está trabalhando é a seguinte. A vítima, um rapaz de 19 anos, o Lucas Costa, ele estava na faculdade, fazia administração de empresa ali em São Bernardo do Campo, na PC Paulista. E nos últimos três meses, o pai estava indo buscá-lo todo dia à noite, ele que não sabia pegar o ônibus. Só que na terça-feira, o pai acabou deixando de abastecer o carro, o carro acabou o combustível. O pai ligou e falou, ó, vou atrasar um pouquinho, me espera na frente de um ponto de ônibus. O pai tem um carro vermelho com isso filme. Minutos depois, o garoto, o Lucas, estava ali no ponto de ônibus e viu o carro se aproximar. Na mesma característica do pai, vermelho, isso filme, ele abre a porta do carro. E foi quando ele acabou sendo baleado. Essa é a versão que a polícia está investigando e que a família do Lucas conta. Já a versão do GCM é a seguinte, ele estaria voltando para casa com a mãe dele de 60 anos e parou no semáforo. Foi quando um homem chegou, 19 anos, seria o Lucas, abriu a porta do carro e falou, vai, vai, vai. Ele saca a arma e atira e o menor acaba morrendo depois de ser socorrido. Um detalhe, o GCM apresentou um simulacro e falou que esse menor estava armado. Só que esta informação não condiz com o que os policiais que apresentaram a ocorrência disseram. Portanto, o delegado do caso deu voz de prisão para o GCM e ele permanece preso. Em nota, a prefeitura de São Paulo, a prefeitura de São Bernardo do Campo e também a GCM disse que abriu um inquérito, está apurando o caso num processo administrativo. Portanto, uma tragédia que aconteceu. Duas versões, a polícia investiga o caso. Por enquanto, o GCM está atrás das grades, Marcão.